É, eu tenho orgulho só de olhar para essas placas. Bom gente, estou rumo a 5 mil inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês aí para me colocar a plaquinha de prata aqui na parede, beleza? A placa que equivale a 5 mil inscritos. Então eu conto com a ajuda de todos vocês aí. Já vão compartilhando esse vídeo, já vão passando para a galera, para os amigos, para os parentes aí, que o vídeo de hoje está muito importante. Muito legal mesmo. Bom, deixa eu olhar bem no olho, no seu olho, que você está chegando agora no canal e não me conhece ainda. Ó, eu tenho os olhos verdes aí, é bem bonito, não é não? Deixa o comentário aí. Fiquem à vontade galera, já se inscrevam no canal aqui, Superação. Eu sou o Jonathan Gonçalves aí, e o vídeo de hoje, gente, é uma reflexão muito importante aí, tanto para mim, quanto para vocês também. Assistem o vídeo até o final aí, e se gostar desse vídeo, deixa aquele joinha, beleza? Bom, com tudo isso aí, puxa a vinheta! Um cavalo estava amarrado e tentava-se se soltar. Veio um demônio e soltou esse cavalo. O cavalo entrou nas terras de um fazendeiro e começou a comer toda a sua plantação. O dono da fazenda pegou a sua espingarda e matou esse cavalo. Só que então, o dono do cavalo apareceu, pegou a sua espingarda e matou o dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda matou o dono do cavalo. Logo em seguida, o filho do dono do cavalo matou essa mulher. Os vizinhos, com muita raiva, mataram o garoto e queimaram sua casa. Então, todos perguntaram ao demônio, por que você fez tudo isso? O demônio simplesmente respondeu, eu só soltei o cavalo. Moral dessa história, o diabo faz coisas simples, porque sabe que a maldade está em nossos corações. E sozinhos, cuidamos de fazer o resto. Por isso, é bom pensar antes de agir. Não esqueça que a língua tem poder para dar vida e para dar morte, para abençoar e para amaldiçoar. É você que escolhe. E agora, até a próxima. E aí E aí E aí